Fala Machiners, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, vamos de mais carro e mais nave. A gente vai trazer hoje um Corvette 2022 novo, um design lindo. Fica aí e confere. O carro que a gente vai trazer é um Corvette C8 Stingray Targa, ano 2022. Esse carro está novo, um dos mais novos da categoria, da marca. E uma coisa que é muito interessante dessa marca, que é uma marca que está há muito tempo no mercado e ela não perdeu a sua essência. Se você pegar os primeiros Corvettes lá, continua com as mesmas linhas. Esse em especial está mais agressivo, mais moderno, com a cara mais esportiva. Mas se você vê assim, continua com os mesmos desenhos. Isso é muito legal que mantém a essência da marca. Esse carro aí vem com um motorzão V8 6.2. Ele é a gasolina e o modelo se encaixa no cupê. Esse ele é um duas portas, apenas dois lugares. Essa máquina aí abriga um motor de 502 cavalos de potência e 65 kg de torque. É muito motor, vem bastante velocidade aí. Esse carro vem com tração traseira e um câmbio de 8 velocidades automático. A velocidade máxima desse carro fica em 330 km por hora. E o seu zero a 100, 3 segundos. É bem rápido mesmo. Galera, toda potência vem com construção. E esse aqui tem que vir preparado. Seu consumo urbano fica na casa de 2.7 e na rodovia 6.5. É aquele ditado, né? Cavalo anda o que come. Então o motor grande vai exigir um consumo bem maior aí também. As suas dimensões são de comprimento 4.6 metros, de largura 1.9 e de altura 1.2. É um carro bem compacto. E o seu peso total tá na casa de 1.527 kg. Galera, esse carro pra mim parece carro de desenho animado, de tão icônico que é as suas linhas, tão expressivas e marcantes. Eu, praticamente, acho lindo. Tanto o interior quanto o exterior desse carro é completo. É um carro bem agressivo, um carro de pista emplacado pra andar na cidade. E aí, você teria coragem de dar mais de 300 por hora num carro? Conta aí pra mim. Galera, obrigada por ter ficado aqui. Dá o seu joinha, se inscreve no canal que assim você vai estar sempre recebendo nossos vídeos. Valeu, galera. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.